O Entre Elas de hoje é muito especial! A gente está aqui na casa de uma pessoa que vocês já devem conhecer, que é a querida Lu Alône! Tudo bem Lu? Tudo bem, e você? Obrigada por receber a gente aqui com esse lanche delicioso! É o segundo round já! A gente vai comer, vai estar comendo de pouco pra ficar mais bonito no vídeo, mas agora a gente vai poder comer, tipo, livre! Lu, mas muito obrigada! A gente está ensaiando essa conversa há um tempão, né? Pois é, a gente já tentou um monte de vezes, mas nunca dava certo, mas agora deu! Lu, o pessoal já te conhecia antes de quando você já cantava aí há muito tempo, né? Já lançou vários CDs. Conta pra gente como que foi essa trajetória sua no início da música? Então, eu comecei na música mesmo com crianças de antes do trono, né? Um baby! Mas o que todo mundo conhece foi pelo trabalho que eu fiz com adolescentes, nação livre, trabalho secular que eu tive, com reality show, com um tanto de coisas que seguiram paralelas, né? Música e novela e tal, mas o Senhor me direcionou a deixar isso. Eu creio que Ele estava comigo o tempo todo, que eu tive a chance de influenciar muitas pessoas e quando eu larguei mesmo, muitos vieram pra igreja. Então, eu creio assim que o Senhor sempre esteve ao meu lado. Mas, igual, a gente teve um papinho lá que o pessoal de casa perdeu. O bastidor é de melhor parte! Mas eu acho que a gente tem que ter um reality show, hein? E você está ensaiando, ela nunca me passa no alto dia. Ela já é super antenada na ideia de reality show. Mas a gente teve um papinho falando sobre o que eu achava do secular. E hoje eu não aconselho ninguém, ninguém mesmo, a ir pro secular. Porque é muito mais fácil o secular te puxar do que você influenciar. E eu creio que a gente tem que ser uma luz dentro da igreja, que brilha tanto, 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 que o mundo vai querer conhecer essa luz. Mas isso é verdade, porque quando o Cristo falou que a gente deve ser sal e luz, é isso que a gente está falando, né? Eu acho que a gente, é o que você falou, é brilhar ao ponto de quem está na escuridão, tipo assim, peraí, tem uma luz ali, vou seguir isso, né? O que falta com os cristãos é a unidade. Se a gente se unir, qualquer lugar que a gente quiser ir, na política, na família, a gente tem uma opinião e vai mudar. Só que os cristãos precisam se unir. E tem muita gente boa no meio, assim, né? Eu acredito. Agora já puxando, a gente tá doida pra entrar nessa ação de moda, doida. Mas puxando já pra essa segunda parte. Vamos dividir a sua vida aqui em dois. Ai, Jesus, tá me dividindo. O antes e o depois. Mas depois que você, né, que Deus te deu a sua direção de largar todas as coisas, não deve ter sido fácil. Não. Porque a gente tava até, a gente tava falando assim, abrir mão das coisas que Deus deu pra gente, quando tá tudo ruim, é muito fácil. Mas quando tá tudo dando certo, eu acho assim, a entrega é muito, não que tenha diferença de entrega, mas é muito mais difícil, assim. Então, quando você abriu mão, quando Deus te direcionou, sua família te apoiou, você imaginava que vinha depois, assim? Ou foi, tipo, uma obediência no escuro, assim? Então, na realidade, quando eu abri mão, o Senhor não falou comigo, que muita gente espera que seja assim, né, né? O Senhor não falou comigo, ó, hoje você vai abrir mão, mas daqui a um tempo eu vou te dar o Brasil inteiro de presente. Por causa disso, você vai cantar gospel em todos os lugares. O Senhor não falou assim comigo, o Senhor falou assim comigo, eu tô te pedindo algo e é que você abra mão. Ele não falou comigo o que ia acontecer, o que eu ia fazer, se eu poderia cantar de novo, entendeu? Eu tava abrindo mão de uma carreira que eu tinha construído há anos e o Senhor não falou comigo, ah, agora você vai, você tá mudando de rumo. Não foi assim. E eu fiquei um ano sem cantar. E foi difícil? É, foi muito, muito difícil pra mim. Porque cantar já faz parte de quem você é, né? Exatamente. Eu comecei a compor com 5 anos de idade. Uau! Então eu não sabia escrever e os meus pais gravavam as músicas que eu cantava, né? Então assim, eu creio que a minha forma primária de me expressar é cantando. Quando eu quero falar pra uma pessoa que eu amo ela, eu escrevo uma canção. Quando eu quero falar que eu tô com raiva, eu escrevo outra música. Toda poeta, gente. Toda música. Toda música. Não, às vezes eu também desenho, pinto. Super perfeita, artista. E aí, de repente, eu sentia que acabou, entendeu? Como que você acaba algo que você construiu a sua vida inteira? E aí eu lembro que foi um tempo que eu comecei a buscar muito, 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 muito de Deus. Porque eu queria... Eu sei que Deus é um Deus justo. Eu sei que Ele é fiel. E eu sabia que o que Ele me pediu seria algo bom pra mim. Porque o Senhor, Ele só tem coisas... Ele não vai fazer algo que seja ruim pra gente, né? Deus nos ama como Pai, né? Então, eu comecei a buscar o Senhor, buscar o Senhor. E um dia, a Ana me chamou pra escrever uma música pro Congresso de Anjos do Trono. Aí eu falei assim, Senhor, vou ter que escrever uma música, né? Aí eu orei, o Senhor me deu muita paz de cantar lá. E eu compus uma música sobre um tema que até que ela tinha sugerido e tal, que eu escolhi esperar. E aí, quando eu cantei, quando eu acabei de cantar, aí sim, pessoal, depois de um ano, a Deve Tires tava chorando, 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 chorando. Ela sobe no púlpito e fala assim, Lu, eu não sei nada que você cantou, não sei da sua vida, não sei dessa história, não sei quem você é. Mas o Senhor pediu pra te falar que por causa da sua renúncia, do quanto foi difícil você abrir mão, o Senhor vai te dar as nações. Tudo, o Senhor nos dá promessa, mas existe o tempo dele, né? Acho que a gente tem que ser muito consciente disso, do tempo do Senhor. Aí, toda vez que eu pisava no estúdio, gente, o Senhor falava assim comigo, não é o tempo certo, eu preciso te preparar. Aí, o Senhor, eu já larguei o seco lá, já fiquei um ano sem cantar. O Senhor falou que me dá as nações, eu tô querendo ela. Mas o Senhor precisava moldar meu coração. E aí, depois de várias vezes que eu entrei no estúdio, o Senhor falou, não é o tempo certo, eu preciso te preparar. Meu pai chega em casa e fala assim, Lu, você não quer PSF9? Que é o Cristo para as Nações, lá em Dallas, nos Estados Unidos. Já até entrei no site, era o último dia de inscrição pra escola. A escola é de Deus funciona, né? A escola é de Deus funciona. Não tem outra saída. Aí, chegando lá, a primeira coisa que eu ouço, Deus te trouxe aqui pra te preparar. Como que foi lá assim? Esse foi o momento que você aproveitou pra ficar mais tempo com Deus? Como que foi esse um ano lá no Cristo? Gente, esse um ano foi um ano que eu nunca vou esquecer. Foi pra mim o melhor ano. Eu cresci como pessoa, eu passei a entender mais outras pessoas, outras culturas, sem contar o tempo que eu tive com Deus, que foi assim, maravilhoso, extremamente maravilhoso. Eu descobri novos lugares com o Senhor, sabe? Aí, quando eu cheguei, não tinha nada pra fazer. Aí eu fiquei assim, Senhor, e aí? E agora? E meus planos? Minha ideia de ajudar as meninas e não sei o quê? E o Senhor, ele, mais uma vez, me ensinou a esperar. Eu acho que eu tinha que criar um congresso, aprendendo a esperar. É difícil, viu? Eu vou te contar que eu vou estar escrita lá no seu congresso. Mas aí, quando eu finalmente acalmei, falei assim, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor nunca falhou comigo, sabe? Diante do tempo que foi difícil ter largado tudo e de muita gente falando que eu era doida e tal, O Senhor nunca me largou. O Senhor sempre esteve comigo. Eu falei assim, Senhor, se agora não é o tempo, chegará o tempo. E ele não falha nas palavras dele. Aí, gente, foi só falar isso que as coisas começaram a acontecer. E nesse semestre, aliás, estamos em 2015, 2014. Era o ano passado isso. Isso. No último, no segundo semestre de 2014, eu fiz 12 viagens internacionais. E sempre assim, levando o amor de Cristo. E eu fui até pra China, nunca imaginei parar na China, nunca. Mas o Senhor, ele cumprindo a promessa dele, né? E no tempo certo. No tempo certo. No tempo que você já estava, tipo, preparada, madura pra encarar isso tudo. Acho que uma das coisas mais legais a respeito de Deus é que ele não fala o próximo passo, assim. Quando a gente fala, ele não mostra, Lu, você vai viajar no último semestre de 2014 pra mais de 10 nações. Você não vai fazer isso, mas ele, eu acho, eu acho que Deus é incrível. Eu acho que ele dá esse fator surpresa e no final você fala, gente, eu viajei mais de 10 nações em menos de 6 meses. É surreal, assim. Aí você fala, nó. Aí eu acho que esse, conhecer cada dia os planos de Deus e ele ir mostrando que é um relacionamento, né? E você daqui pra gente se vê como, assim? Se for parar, Lu, a gente dividiu sua vida em dois, né? Na verdade. Vamos dividir em três agora. Você tá gostando desse mundo novo aí de moda? Não, eu amo esse mundo novo da moda, né? Ao mesmo tempo, eu entendo o chamado que Deus tem na minha vida ministerial, né? E... Dá pra unir tudo. É, dá pra unir tudo. Eu acho que a gente pode ser uma referência, né? Pra várias meninas e falar de moda do jeito certo. Se eu entendo de moda, eu acho que eu tenho que falar da moda e incentivar as meninas. Se uma pessoa é médica, ela pode incentivar no lado da saúde, né? Igual eu te falei, é a unidade. E o que que pra você é moda? Tipo assim, o que que ela representa pra você? Nossa! Ela me pegou aqui agora. Ela já veio artística, já veio dispensadora, tá tipo, saltando as perguntas. Então, moda, pra mim, existe muita diferença entre moda e modinha. Existe um fast fashion, que é a moda que passa muito rápido. Isso pra mim não é moda. Moda é arte. E falando de moda e igreja, assim, pra você, como que você vê? Como que você acha que tem diferença entre a menina cristã, o jeito cristão de se vestir, ou o jeito, né, normal, assim, que não tem. O que que pra você é? Olha, eu acho que a moda atual, ela tá muito boa pras meninas cristãs, pra falar a verdade. Porque tem a saia midi, que chegou com tudo. A saia lápis, que invadiu o guarda-roupa de todo mundo. E são peças super decentes. Eu acho que se todas as meninas cristãs se vestirem como meninas cristãs, a gente pode criar uma moda que vai pegar até pras não cristãs. Então, através da sua roupa, do seu acessório, você pode levar o Evangelho. A gente acha que não, né? A gente acha que não. Muitas vezes, até mesmo sem usar, sem estar com uma mensagem claramente escrita. É legal você usar uma mensagem claramente escrita. Mas, às vezes, você tá com uma saia midi, super linda, super confortável. Aí você gosta da menina, nossa, de onde que essa saia? Aí você pode começar um assunto, nossa, eu amo saia sim. E você também, do nada, você já evangeliza essa pessoa. É. E eu acho legal a gente usar coisas que a gente gosta, nossa profissão, inclusive, e unir pra fazer o reino de Deus conhecido. Eu acho que é a nossa missão aqui. Não tem outro sentido. Por que a gente vai trabalhar só pra gente? Tem que ter alguma coisa a mais, né? É verdade. Eu acho que quando você tá falando disso, é verdade. A gente, que é menina, sempre pergunta, de onde que essa blusa, de onde que essa piceira? Ou então, com a mulher, meu pai sempre fala, não entendo mulher. Porque mulher, você fala assim, não, Lu, adorei sua blusa. Você fala assim, então, essa blusa, eu comprei nessa loja, tá em promoção, vai lá, eu vou com você comprar. Aí a gente fala, não, é mulher desse jeito. Então, é uma oportunidade que tem de já começar a falar de Jesus também. É. Se a gente puder tirar uma coisa válida, mais, né, que a gente falou de várias coisas, é isso. Ser sal e luz aonde estiver, né, Lu? Exatamente. Que é o que você tá sendo ainda. Amém, graças a Deus. Eu tenho certeza que vai continuar. São nações, é muita coisa, porque Deus honra a obediência. É isso. Então, a gente vai ter vários eventos com a Lu, que a gente vai acompanhar, porque não tem como. Bom, eu fico feliz de saber que Deus tá fazendo a nossa vida e que daqui vai só explodir. Amém, amém, recebo. A gente tá querendo, eu vou falar agora entre parênteses aqui, eu tô querendo que a Lu faça um espaço, um blog, um site, pelo amor de Deus, um vídeo, um vlog, pra que ela continue passando essas experiências. Gente, ela chegou aqui em casa, já tem duas horas, que era pra gente gravar, né? E ela tá assim, ó, duas horas me convencendo de fazer um blog. Mas eu sinto que Deus vai te usar muito ainda nesse meio e eu fico muito feliz que a gente tá aqui e você tá contando isso pra gente, de primeira mão, assim. Amém. Então, agora a gente vai comer, porque a Lu comeu, tipo, meio pardinha. Essa mesa gigante, cheia de coisa gostosa. Sem contar o que eu comi antes. Tchau, tchau.